A etapa da violência doméstica no estado mostra uma triste realidade. 13 mulheres são vítimas de agressão todos os dias em nossas Minas Gerais. E na maioria dos casos, o agressor está dentro de casa. Marido, ex-marido, namorado, noivo, e aí a gente vai indo, né? Ou o companheiro. Vamos lá, vamos ver, um dia isso tem que acabar. Vamos lá. Nem o bebê de 7 meses inibiu as agressões. Mas, durante três anos, violência física e verbal foram rotina na vida desta mulher. Brigas perto de duas crianças, uma criança de 2 anos de 7 meses e a outra de 7 meses, ele me agredindo. Teve um dia que ele me agrediu, quase quebrou o meu pé e eu tive que sair de casa, porque senão ele ia me matar de verdade. Sob o mesmo teto, as agressões pioraram. O homem acabou preso por envolvimento com o tráfico de drogas. Mesmo dentro da cadeia, ameaçava a mulher. Quando ele saiu, a situação ficou ainda pior. O relacionamento acabou, mas o ex manteve contato com a jovem. Essas mensagens de áudio foram enviadas recentemente. Ele também envia fotos exibindo armas para tentar intimidá-la. De acordo com a vítima, o ex-companheiro tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ela já registrou três boletins de ocorrência contra o agressor. Mesmo assim, teme pela vida dos filhos. São três medidas protetivas, três boletins de ocorrência e nada adianta. Se ele tiver que invadir a minha casa e matar eu, minha família toda ele vai fazer. A violência doméstica é um dos principais crimes sofridos pelas mulheres. De janeiro a outubro deste ano, foram 122 mil mulheres agredidas aqui em Minas. São registrados 400 casos por mês, uma média de 13 por dia. O companheiro ou cônjuge é responsável pelas agressões em 45.485 casos registrados em Minas Gerais neste ano. O ex-cônjuge e ex-companheiro foi denunciado por 45.147 vítimas. Filhos ou enteados foram os agressores de 13.970 mulheres e os irmãos, apontados por 10.139 delas como autores dos crimes. Esta especialista em violência contra a mulher afirma que os dados são alarmantes e podem ser ainda maiores. Os números são importantes de serem ditos porque eles dão uma noção, eles conseguem trazer essa dimensão, mas eles não são totalmente verdadeiros nesse sentido porque ainda há muita preocupação, as mulheres tentam se resguardar. De acordo com Regina, a prevenção contra esse tipo de violência deve começar cedo, ainda na infância. A ideia é que a gente faça uma prevenção com as gerações mais jovens, com as crianças, para que elas comecem a ter a consciência de que é preciso haver um respeito mútuo, para que as mulheres continuem conquistando o espaço que a elas é devido e, sobretudo, entenderem que as próprias instituições precisam rever os seus conceitos. Ela também faz um alerta para as mulheres. Não aceitem esses relacionamentos abusivos, fiquem atentos e qualquer movimento diferente, a denúncia é o melhor caminho.